Despia, um arquitipo lançado em Dawn of Magics, pra nós como homem ser majestoso. Em seu lançamento, o deck já foi muito massacrado, chinelado, macetado, Luzinado, ado, xingado, depresado e tudo o ado que você pode imaginar. Particularmente esse deck, ele é ruim. Enquanto isso, existia um jovem que acreditou no deck até hoje. Fala galerinha! E mesmo dois anos depois, o deck já passou por várias modificações, jogando aí com Evoked, Shadow, Dogma, Elish, Predapland, Zumbi, Gino Morphina, Withcraft, Chirlamix, Dark Magism, Cyber Dragon, Illusion, Thunder Dragon, Dark World, Dark Lord, Kajitira, Hero, Bistial e Synclo. Uh! Mas pô, Martins Sombra Brasileiro, eu jogo com o deck há um ano e nunca vi nenhuma dessas builds sendo utilizada. Então, meu caro, você está perdendo seu tempo. Não se inscreveu ainda no canal e está perdendo a nossa playlist com mais de 150 vídeos sobre Déspia. Compartilhe com seus amigos esse canalzinho e vamos espalhar a palavra Déspyana pelo mundo!